Bom pessoal, chegou um item aqui para a gente estar utilizando com a câmera E-Key, quem não assistiu ainda o vídeo do unboxing dela tem aqui no canal, procura aí, tem um vídeo detalhado dela, tá? Bom, chegou aqui galera, uma cinta para cabeça para estar fixando a câmera E-Key, aqui pelo que a gente acompanha aqui, consegue visualizar, ela veio da China, tá? Então pessoal, o importo da China ainda vende aqui pelo dobro de valor Não desmerecendo, tá? Mas, hoje em dia é uma prática comum, né? Bom, aqui está a cinta, olha, show de bola, hein? A cinta de cabeça Ela tem uns materiais aqui meio emborrachados, acho que para não dar muito, para não dar alergia na cabeça, bacana Ó, tem esse item emborrachado aqui, ó E aqui está o suporte É, pelo que eu estou vendo, ele não acompanha o parafuso, né? Para prender Acho que a gente tem que utilizar da nossa própria câmera que acompanha Deixa eu pegar um aqui Nesse caso eu vou usar o que acompanha na própria câmera Eu vou prender assim e também fora, para a gente ver se terá algum problema Deixa eu só aproximar um pouquinho mais para ficar melhor para vocês Bom, está aqui, né? Vamos prender a câmera Lembrando que o encaixe aqui é perfeito, né? Encaixou certinho Deixa eu ver se vai dar rosca, né? Se não vai dar problema E se não vai ficar bambu, né? Ó Ó É incrível que pareça Ficou bem, ó Aí você pode Se encaixa Na cabeça Deixa eu soltar um pouco aqui Vou mostrar para vocês como que fica na cabeça, tá? É isso aí, ó Esse aqui é o suporte Vou pausar e já mostro para vocês Bom, pessoal Aqui está a câmera, né? Já fixada conforme eu mostrei para vocês Né? Eu vou colocar na cabeça para vocês verem como que fica o resultado Lembrando que ela tem toda a proteção Na parte interna da fita, né? Para que não incomode quando estiver na sua cabeça Né? Tudo emborrachado Material bacana Tá? Então vamos colocar aqui A princípio eu já sinto nenhum incômodo Em ter isso aqui na cabeça O problema é que chama muita atenção, tá? Se vocês forem andar assim na rua Chama muita atenção, tá? Mas é isso aí, ó Vocês podem balançar aqui O local para fixar ela É muito bom Ó Aqui está o parafuso original que acompanha E vocês podem movimentar Dependendo do ângulo Ó E não é aquilo lá que fica bambu Ele fica bem fixo, né? Só que teoricamente a gente tem que deixar mais assim Tá? Ó Como vocês podem ver Ó Aplicar uma cinta de cabeça bem útil Por que que eu adquiri essa cinta? O intuito, no meu caso É fazer mais day vlog dentro do carro, né? E com essa cinta Eu dirigindo aqui, né? Vocês terão toda a visibilidade que eu estou tendo, né? Então Eu vou colocar agora para vocês Como que fica o aspecto com a cinta na cabeça, tá? Aguarde aí que eu já volto Fala pessoal Lá no bravoso Deixa eu colocar para vocês o resultado final Tá lavando Daqui a pouco a gente vê o resultado A bonitona Foi lá tirar o carro Agora ele tem só um secar Bom, voltando aqui pessoal A loirona dirigindo o bravão Teto solar Solzão de raiar Solzão de rachar a cuca Em São Paulo E a mulher tá tirando um racha aí Com o pessoal aí, ó Xingando todo mundo O homem fala que o mulher não sabe dirigir Eles que não sabem Vou te falar uma coisa A menos a mesa Eu quero regras Tá vendo, né pessoal? Vamos acompanhar aí Olha lá Rumo ao shopping Vai brincando Vai falar que mulher não sabe dirigir A minha pelo menos sabe Sabe até tirar a racha Com as mulher aí Lerda do trânsito Mulher não Eu tiro com a bebe Aí sim Hão Tchau Lerda do trânsito Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.